No Ciência e Letras desta semana, o livro Trabalhar na Saúde. Experiências cotidianas e desafios para a gestão do trabalho e do emprego. O trabalhador da saúde, ele é um interlocutor das necessidades de saúde da população. Como se o cuidado não fizesse parte dos caminhos para a saúde. É aí que o cuidado tem que ser valorizado. Eu espero você, aqui no Canal Saúde. Obrigado.